Pois muito bem, tá aqui comigo a Stormbox 2, lançamento da Tribit, a evolução da série Stormbox. Cara, caixas de som da marca são muito bem faladas e agora eu vou poder saber se essa aqui também continua o seu legado. Vamos lá? Vamos descobrir juntos? Bora! E voilá, é isso que vem na embalagem. Cabinho USB para carregar a bateria, manualzinho de instruções. E claro, a Stormbox 2, olha só! Caramba, que bonita! Que estilo... Nossa, velho! Eu vou dizer que ela tem um acabamento bem mais primoroso do que as caixinhas da Tronsmart e olha que eu gosto muito da Tronsmart, hein? A Tribit tá arrebentando! Uau, cara! Sério, aqui ó, a malha muito bem trançada, dando um acabamento muito bonito. O detalhe aqui dos botões também com uma pegada emborrachada, mas o que eu tô gostando mesmo é a fineza da construção. Caramba, velho! Bem, temos uma cordinha de transporte, dá pra remover, né? Acho que isso aqui dá pra você desparafusar. Dá, né? É, dá sim. E você remove. Aqui estão os radiadores passivos, olha, com uma firmeza bacana. Dá pra você ouvir ela de pé, mas apenas numa única posição. Por isso que tem aqui essa base com esses quatro pezinhos de borracha. Bem legal. Essa parte plástica não tem... Engraçado, tem um toque gostoso, mas não é emborrachado. Enborrachado. Interessante mesmo. O logo da Tribit aqui, bem bonito. Desse lado ficam os botões de comando, ligar e desligar, botão de paramento via Bluetooth, a tecla X-Base, deve ser pra intensificar graves. Aqui o botão para o paramento TWS, aqui uma tampa emborrachada. Deixa eu abrir que tá duro aqui. Aí, pronto. Revelando, olha, um conector P2 para o áudio auxiliar. Muita gente pede isso aqui, né? Em algumas caixinhas. Não temos leitor de cartão, ok. E aqui USB-C pra carregar a bateria. Nota-se que a caixinha de som é hermeticamente vedada. Tanto que essa tampinha, ela tem uma grossura aqui e várias camadinhas de borracha pra poder garantir a vedação aqui das conexões. Isso porque ela tem a certificação IPX7. Então, dá pra molhar sem medo. Falando aqui um pouquinho sobre algumas questões técnicas, por exemplo, a questão da bateria. São 2.600 mAh, vai suportar até 24 horas de reprodução de música, o que é sensacional. Claro, mantendo até 60% do volume, com a função X-Base desligado. Não achei informações sobre o tamanho dos drivers, mas de acordo com a marca, a Stormbox 2 consegue emanar um áudio em 360. Não achei dados sobre o tamanho, quantas polegadas tem em cada alto-falante. Mas fala-se da potência. De acordo com a marca, são 17 watts para cada canal, dando um total aqui de 34 watts RMS. Pra garantir uma ótima estabilidade e conectividade do sinal, o Bluetooth aqui é na versão 5.3. Muito bem, vamos ligar pra ver. O som de saudação tradicional da marca. Não temos LEDs. No máximo, os botões aqui ficam acertos. Mas não temos LEDs RGB pra fazer nenhum tipo de animação gráfica. Um detalhe interessante sobre o áudio 360. Eu cogitei que os alto-falantes estivessem apontados pra frente aqui, inclusive até atrás dos botões. Mas depois caiu a ficha e fui ver mais detalhes. Na verdade, os seus drivers estão um apontado para cada lado. Tem um driver desse lado aqui e um outro aqui. O interessante é que na arquitetura da caixa de som, a Tribert optou em colocar o driver aqui da esquerda mais pra cima e o driver da direita, ele tá mais aqui pro centro. Então você vai ter um alto-falante aqui e um aqui. Os dois apontando para lados opostos. Só que tem uma questão aqui de engenharia, né? Que o segundo aqui da direita, ele tá aqui pro meio. Enfim, coisas da Tribert. Mas acho que isso não vai afetar em nada o som. Você consegue usar a caixinha de som numa boa sem a necessidade de um aplicativo. Mas ultimamente eu ando indicando sim os aplicativos da Tribert ou também de outras marcas que às vezes criam boas funções. Na tela inicial do aplicativo, ele mostra a imagem do produto Tribert que você tá pareado. Nível de bateria. Ele mostra aqui um controlador de volume. Tá vendo? Ele vai controlar o volume geral da caixa de som. Em conjunto com o Android. Tem aqui um pequeno player, tá? Com playback, pausa, avanço, retrocesso. Que ele vai gerenciar o player que você tá utilizando no momento. Aqui pra baixo, que é o que interessa, é o equalizador. Mas antes, deixa eu dar um play aqui. Tá tudo fletado. Inclusive aqui o X-Base desligado. Deixa eu ver qual é que é. Nossa, cara. Ah, só um detalhe. O equalizador aqui do meu smartphone tá fletado, tá? Não vou nem mexer aqui nas opções, que é pra não afetar a equalização do aplicativo da Tribert. E aqui no app da Tribert, ó lá, ele também tá na opção flat, né? Eu não tenho aqui Bass ligado. Enfim, nada. Tá tudo padrãozinho. E hoje eu vou dizer que o som é sensacional, cara. Caramba! E realmente, como os alto-falantes, eles estão apontados para os lados, eu tenho mesmo essa sensação de 360. Que da hora! Nossa, velho. Realmente, a minha sensação sonora é que o áudio tá expandindo para todos os lados. Quando eu aponto aqui em uma direção de um driver, aí eu percebo um pouco melhor. Só que com a distância, o áudio tá realmente rodeando a caixa como se estivesse vindo de todos os seus lados. Excepcional! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto